Bom dia, gente! Nós vamos agora tomar banho, Benjamin! Vamos tomar banho? Quer tomar banho? Vamos! Vamos mostrar para o pessoal tudo o que você usa para tomar banho? A sua banheira, a sua toalha, seu shampoo... Sério, cara! Dá uma risadinha! Dá uma risadinha! Eu sou um peixinho! Eu sou um peixinho, Benjamin! Vamos começar pela banheira. Essa é a banheira que Benjamin usa. Chama Boom! Por que eu queria essa banheira? Porque agora a gente está morando em um apartamento que é muito menor. Então a gente precisa ter coisas que não ocupem muito espaço. Então essa banheira, ela fica assim, ó. Bem fininha, toda fechadinha. E ela tem isso aqui, ó. Que é tipo uma alcinha. É uma alcinha. E aí eu penduro isso aqui no banheiro. Então ela fica penduradinha e ela seca bem fácil. E para montar, é só você levantar a perna, prender aqui. Se o bebê recém-nascido, você deixar essa assim em pezinha. Olha que legal! E essa aqui você baixa. Que aí quando você virar, ela vai ficar assim, ó. Então dá para você colocar o bebê recém-nascido assim. Como o Benjamin já está maiorzinho, eu levanto esse aqui também. E eu dou banho assim. Só que eu uso isso aqui, ó, gente. Você também pode fazer isso, ó. Baixar só a parte de baixo. Tá vendo? À medida que o bebê vai crescendo, você baixa isso aqui também. Ela fica com aquela banheira funda normal. E aí eu uso para a Benjamin também, gente. Essa esponja. Foi até do bebê de uma amiga minha, Cláudia. E eu coloco ele aqui para ele poder não ficar deslizando. Então é muito mais fácil de dar banho. E é mais confortável para o bebê. Olha como é que a esponja é bem macia. É própria para encaixar, assim, o corpinho do bebê. Bem certinho aqui dentro. Eu vou dar banho nele agora. Por isso que eu resolvi já filmar para vocês. A toalha que eu uso para a Benjamin, gente, é tipo aquela fralda que vende aí. No Brasil chama fralda, né? Aqui não chama fralda, chama suaro. E é tipo uma mantinha mesmo. Mas o material é bem macio de fralda mesmo. Olha, é bem gostoso. O sabão que Benjamin usa é esse aqui. Cetafil. Provavelmente vocês já devem conhecer para adulto, né? De sabão de rosto, essas coisas. E tem esse sabãozinho de bebê, que é com calêndula orgânica. Benjamin, quando nasceu, tinha no rosto, assim, tipo um maquizema. Não era bem maquizema. Mas eram umas casquinhas, assim, no rosto. Então, ele ajudou muito. Esse dezentinho, gente, é o creme de assadura. Então, quando eu dou banho nele e eu vejo que ele tá muito vermelhinho, é um creminhozinho que eu uso. Provavelmente você já deve conhecer essa marca. E o Luiz usou do roxo e do azul, né? Que era um creme bem branco. O azul era pra assadura mais leve e o roxo pra assadura mais forte, né? Mais pesado. E esse aqui é o amarelinho novo, gente. Que eu amei porque ele é transparente. Então, ele não fica tão grudento quanto aquele outro, sabe? Que ficava branco na bunda do bebê. Às vezes demorava de sair, era ruim de tirar, né? Esse aqui não. Ele é transparente e bem mais suave. Eu gostei bastante. Esse coelhinho é da Skip Hop. Foi de Lulu, quando o Lulu era bebê. E aí eu guardei pra Benjamin uma das poucas coisas que eu guardei. Que ele tem as orelhinhas. Olha que bonitinho. Eu achei tão lindo. E aqui é a escovinha. Olha que amor, gente. Tá vendo? E o pentezinho. E fica no formato das orelhinhas. Então, eu guardei pra Benjamin. E agora eu vou dar banho nele. Vamos comigo? Vou botar nele essa roupinha. De cachorrinho, de listrinha. Essa aqui foi doação de quem, gente? Foi doação de alguém. Não lembro quem. Mas é muito fofinha. Vamos lá pegar ele para tomar banho. Ei, tem gás de tomar banho, hein? Olha, você já usa a fralda número 3. Fala a todo mundo que você é um big boy. Vamos colocar a fralda? Vamos. Eita. Você se mexe. Você não para de se mexer. O que foi? O que foi, meu amor? Vamos colocar a roupa quentinha. Estou pronto. O que foi? O que é? O que foi, meu amor? Legenda Adriana Zanotto